Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo aqui é um pouquinho diferente, vamos sair um pouco da rotina do canal. Já tem tempos que eu tô querendo gravar esse tipo de vídeo e hoje é a oportunidade. Eu comprei várias coisas que o Aender não come, que ele não gosta de jeito nenhum. Reservei aqui porque eu vou fazer ele provar tudo que ele não come, gente. Tem coisas que ele fala que nem gosta, mas nunca nem provou. Então, quem sabe, né, ele não muda o gosto e passa a gostar, principalmente daquela cebola que ele sempre fala que não come. Mas ela sempre tá presente lá na comida, nem que seja trituradinha, né? Quem sabe ele não acostume com a textura. Vamos ver como que vai ser aqui. O dia que eu comprei foi outro dia, então gravei pra vocês no mercado tudo que eu peguei e vou mostrar aí pra vocês as coisas que eu comprei. E hoje eu já preparei tudo, já tá tudo aqui nas vasilhinhas, tudo preparadinho. E aí eu vou mostrar pra vocês aí agora, tá bom? Então deixa aquele like aí e bora pro vídeo. Ó, gente, peguei algumas coisas de verdura. Aproveitei até que comprei mais porque eu gosto de giló e o dia que eu vi não tinha. Então tô levando giló que ele detesta. Berinjela também detesta, eu também não gosto. Haki também, eu também não gosto, tô levando pra ele. Vamos ver o que vai dar isso. Agora eu tô aqui na parte dos doces, ele também detesta, gente, pêssego em calda. Então eu tô achando que eu vou levar um pêssego desse aqui, ó, em calda, porque eu amo. E aí eu como, né? Caso... Claro que ele não vai gostar, porque ele já falou que detesta isso daqui. Então eu vou levar uma lata, porque aí ele não vai comer e eu como. Outra coisa também que ele detesta é esse aqui, gente, geleia. Essas geleias, assim, sabe? Não sei se é de mocotó que fala. É, ó, geleia de mocotó. Levar uma também. Outra coisa que ele não gosta é de atum. Tô achando que eu vou levar uma, mas eu vou dar pra ele comer puro. Não vou dar pra ele comer no meio de macarrão, essas coisas, não. Vai ser puro mesmo. Outra coisa que ele detesta, ó, ervilha. Vou levar uma também, ó. Vou levar essa em lata aqui mesmo. E aí peguei aqui também, ó, palmito. O meu acabou, né? E tô levando esse em rodelas aqui, ó. Que aí eu dou pra ele e ainda fico com o restante pra mim comer sozinha. Desci aqui na casa da minha mãe pra buscar os meninos. E aí já vou mostrar pra vocês, olha, as coisas que eu comprei aqui. Que ele fala que não come, né? Que não gosta. Então, ó, trouxe espinafre. Já vou aproveitar pra mostrar pra vocês aqui. Porque isso aqui também eu não como. Então eu vou tirar só um pouquinho que eu vou fazer lá pra ele. E o restante vai ficar aqui pra minha mãe. Então eu comprei espinafre. Giló. Melão. Também que ele falou que não gosta. Caqui. Eu também não gosto. Então eu vou pegar um só e deixar o restante aqui pra minha mãe. É, pitaia também que ele não come. Atum. Aí trouxe aqui a fruta do conde. Eu amo, gente. Mas ele não gosta. É, aqui tem berinjela. Trouxe uma só também porque eu também não gosto. Gosto só daquele jeito que a minha mãe faz. Que eu já mostrei pra vocês aqui. Esqueci como que fala. É, antepasto, né? Que vocês chamam. A gente chama de conserva. É, pepino. Ainda fui boazinha com ele que eu comprei aquele pepino japonês que diz que é o mais gostosinho. Um só também porque eu não como. Palmito. É, cenoura baroa, batata baroa. Não sei como que fala. Pessego em calda também não. Ervilha. E a geleia de mocotó. Esses aqui eu acho que ele não vai fazer cara tão feia, né? Mas aqui, ó. Já tô esperando ele fazer uma cara mais feia assim. Olha só que gracinha. Deixei tudo arrumadinho aqui, gente. Só tem coisa boa, né? Coitado dele. Olha aqui, gente, ó. O melão piquei assim. Deixei uma fatia aqui também. O caqui. Aqui é o conde. A cenourinha baroa, batata baroa. Esqueci o nome. Não sei se é cenoura ou se é batata. Já tem um tempinho que eu cozinhei e ela tava um pouquinho assim seca. É... Aqui a pitaia. Cebola, gente. Olha que delícia o jeitinho que eu preparei aqui pra ele. É... O palmito. Ó, a berinjela eu fiz ela na airfry. É... Passei no ovo. E levei na airfry. Olha só. Aí aqui, gente, tá tudo preparadinho. Já tá tudo temperadinho, ó. Piquei bem fininho aqui o pepino. Temperei com limão e sal e azeite. Aqui também a mesma coisa. Esse é o espinato. Eu piquei assim. Mais fininho que eu consegui. O giló também fiz ele trituradinho. Esses aqui eu já vou abrir na própria lata e já vou pegar, tá? O pêssego, a ervilha e o atum. Já vou dar por assim mesmo. Não vou colocar no meio de nada, não. E aqui é aquela geleinha de mocotó. Bom, gente, então tá aqui as coisas. Olha só. Eu acho... Não sei se eu começo aqui por essas coisas, né? Mais ruim. Depois a gente vai pros melhorzinhos, mais ou menos, né? Depende do paladar de cada um. Cá está ele pra experimentar essas coisas maravilhosas que eu preparei. Gente, a minha intenção era de esconder. Ele não sabia o que ele ia comer, mas não tinha nem como esconder, gente. Não tinha nem espaço também. E aí, o que eu resolvi? Eu vou tentar ver se ele tampa o olho, não sei, alguma coisa assim. Pra ele ver se ele sabe o que ele tá comendo, né? De olhos fechados. Eu não tenho venda aqui em casa, nem aqueles tapa-olho pra dormir. Não tenho nada disso. Pensei de amarrar um pano, mas eu acho que vai ficar meio assim, desengonçado. Eu vou pedir ele pra fechar o olho. Eu vou lá e tampo assim com a minha mão e dou na boca dele pra ele... Pra ver como que vai ser a reação dele aí. Vamos ver, né? Você quer começar pelos mais gostosos? Os piores ou os mais deliciosos? Os piores. Os piores. É agora que eu quero ver. O Lorenz tá aqui fazendo a baguncinha dele. Eu resolvi vendar os olhos dele com... Peguei aqui, ó, essa manta do Lorenz. Vou vendar os olhos, gente. Que vai ser engraçado. Ele não vê o que que é. Deixa eu ver se eu consigo amarrar aqui, né? Tá feitado? Não, tá bom. Você tá vendo alguma coisa? Não, tô. Tá vendo? Tá vendo? Não. Não? Tem certeza? O que que eu tô fazendo? Mas eu não tô vendo o que que eu tô fazendo. Vamos lá. O que que eu vou pegar aqui, gente, primeiro? Uma luz. Será que é esse? Ou esse? Deixa eu ver. Vou primeiro nesse daqui, ó. Como eu falei com vocês, ainda comprei um melhorzinho, né? Peraí que eu vou pegar um garfo pra me dar ele. Então, tô aqui, ó, sentada na frente dele. Vou pegar aqui. Eu quero guardanapo. Ah, é porque se você não gostar, você vai voltar tudo, né? Peguei o papel toalha aqui. Peguei a aguinha também. E aqui está o primeiro elemento. Ó. Vou pegar só um, né, gente? Fazer tanta sacanagem, não. Então, abre a boquinha. Você tem que falar o que que é. Ah, cara. O que é? Que fino. Ah. Que delícia, ó. Ah, realmente já provou, né? Ah, já. Água. Água aí. Realmente é ruim? Temperadinho do jeitinho que eu fiz? Não tá bom? Não desce? Não desce, não. Agora, deixa eu ver qual que eu vou pegar. Vou pegar esse daqui, ó. Vamos ver se também não vai gostar. O Lorenzo está querendo o pai dele. Vou pegar um pedacinho aqui considerável. Vamos lá. Ah, que batata é batata. É ruim? Não, é que é o gosto ruim. Gosto? Não é comível? Não é. Eu, eu dispenso. Ela tem o quê? O gosto ruim? Vamos. Mas você engoliu, né? Não é engolindo. Ela, assim, é tão gostoso. Mas desceu. Não é tão assim ainda. Qual, gente, agora? Qual que eu vou aqui? Deixa eu ver. Eu tenho que abrir esses aqui, ó. Também. Eu vou nesse, deixa eu ver. Vou dar uma colherzinha de chá aqui agora. Vou nessa daqui, ó. Vamos lá. Vou pegar com a mão, que eu esqueci de pegar o negócio. Tom. Tem que ter engolir nada? Não sei o que é isso, não. Não sabe o que é? Qual mais um pedacinho? Não comi esse trem, que tem gosto de nada. Mais um pedacinho. Mas você gostou? Não, não tem xoxo, não tem gosto de nada. Trem xoxo. Não sei o que é isso, não. Não sabe? Não. Abre aí, levanta. Olha aí. Ah, sei lá o que é isso. É a tal da pitaia. É, a pitaia. Não é ruim, não. Não, mas ele também tem gosto de nada, não. Deixa eu ver o que que eu vou pegar aqui agora. Acho que eu vou pegar esse daqui, ó. Porque tem um tempinho que eu fiz. Vamos ver. Copinho de água tá ali. Já tomou não sei quantos copos dá. Vamos ver aqui. Vai, já até puxou o copo. Que isso, gente. Isso aqui você vai ter que dar uma mordidinha. Olha. Aqui, ó. Vocês estão croque croque. Gostou? Gente. Gou batata frita? Gou batata frita. A menina, às vezes, não gostou. Porque não foi dessa forma que você comeu. Eu não tô vendo que eu tô comendo também, né? Se eu soubesse o que eu tô comendo. Ah, tá. Se soubesse o que eu tô comendo. Não. Ah, eu tô comendo. Fala que não gosta, é não gosta. Tá vendo, gente? Fala que não gosta, mas, às vezes, nem nunca comeu. Gostou? Não, não quero mais não, tá? Ah, mas você comeu duas vezes. Mordeu duas vezes. Pode jogar aqui. Não sei. O que que é isso, tá? Tá bom? Você não é batata frita. É o que eu fiz ela, tipo, que é meio que a milanesa. O que que é isso? A berinjela. Eu vou até morder aqui pra mim, ver como que tá esse negócio. Ah, a gente tá gostosinha. Tá vendo? Como que eu caprichei pra você? Vai ser essa aqui. Essa bonita. Vamos ver. Quero água. Primeiro, sem água. Se for muito ruim, eu pego a água, tá? Diminuir aqui a quantidade, né? Que já tava enchendo. Pode chegar um pouquinho mais pra frente. Ah, peraí. Ai, que isso? É um cheiro ruim, né? Me colocou. Peraí, que cheiro? Eu sei o cheiro primeiro. Aqui, ó. É gostoso. Nossa, que cheiro ruim. É uma delícia. Só um pouquinho. É vida. Gosto. Gosto ruim. Sentiu o gosto mesmo na hora dela. Até o cheiro desse aí é ruim. Olha aqui, gente. Ó, peguei esse. Vamos dar o papai? O que que ele vai achar desse? Abre a boquinha. Tem o que que é esse? Não, tem amargo ruim. Não sei o que é não. Esse aqui não é amargo. Deixa eu ver. Ainda nem amargo. Tá, sim. Tá gostosinho ainda. Misturou o tentei na boca, hein? O que que é isso? É folha. Espinafre. Ah, não. Muito ruim. Falta bastante coisa, hein? Não tem uma coisa ruim. Ué, é só coisa que você não come, hein? Se fosse por qualquer coisa gostosa, não era pra chamar aqui, não. Agora, este aqui, ó. Muito bonitinho, por sinal, né? Será que esse menino fica no chão um pouquinho? Agora só quer colo também, ó. Ai, não dá, não. Você tem que ficar com ele no colo. Vamos lá. Ai, Deus. Vamos. A morte, tem que morder. Ai, gostou, gente. Quer ter mais, ó lá. Mordou até um pedaço agora. Gostou? Esse é doce. Ai, você gostou. Então agora ele não vai falar que não gosta mais. Quer mais um porquinho? Um pedaço. Tá vendo? A gente gostou. Fala que não gosta, mas nunca comeu, aposta. Não sei. É a fruta do conde. Não. Que? Rívio. Que isso? Não gosto. Que? Kaki. Kaki? Kaki. Não é não. É sim. Mas kaki nem mora, senão... É sim, é madurinho. Ai, olha aqui. Kaki. Agora eu vou pegar esse daqui, ó. Inclusive, eu amo. Amo de paixão. Acabou o vídeo, acabou não? Acabou não. Faltou muita coisa, hein? Abre a boquinha. Pera aí. Pera aí. Deixa eu sentir o cheiro. Vai sentir o cheiro, só pra você vai ver aí. Não vou não, não tô a ver não. Não tô se sentir o cheiro do pano aqui. Ah, pera aí. Vai ter a geleia. É. Não, eu... Não gosta, tá gostando, não é. Não é que, assim, o gosto horrível não, mas eu não compro, não compraria um que desse pra comer, tá vendo? Tem borrachu de tempo. Tem borrachu. Gostou, Floreno? Gostou do docinho. É, gostei do docinho. Quer dizer, eu não compraria pra me comer. Eu compraria um doce de levo, mas eu compraria esse de geleia. Agora, essa daqui, ó. Tcharam! Vamos lá. Só um pouquinho. Hum, tá até cheiroso. Bocinha. Ai, nó. Ah, não. Só pelo cheiro eu não vou comer, não. Mas... Não, não, não. Você nem sabe o que é. Você sentiu o cheiro de novo. Ah, não. Não sentiu cheiro de cebola de longe. Não, não, não. Não, mas... Ah, amor. Você tem que provar. O cheiro dela... Ah! O que é isso? Isso é que desarrecheio? Eu detesto cebola. Eu detesto cebola. Eu detesto cebola. A pior coisa que tem, existe, é cebola. Não é. É, é a melhor coisa. Só um pedacinho, ó. Pra você ver que ela tá muito gostosinha. Ah! Não, não como, não. Ah! Não, mas... Acaba com o reservatório de água aí. Só nessas comidas. Não. Cebola... Não tô entendendo nada. Cebola não... É muito ruim. É, você limpou na língua, na roupa? Que nojo. Para, credo. Não é muito ruim, Laís. Não é... É, credo. Agora deu até dor na barriga, vontade de cagar. Não é muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Não, você nem comeu. Deu dor de barriga. Laís, é só o gosto, Laís. É automático. Eu detesto cebola. Nossa. Psicológico. Não, não. Ele é horrível. Ai, o pior já foi, graças a Deus. Graças a Deus. Ai, eu detesto cebola. De certeza. Agora, gente, esse aqui, ó. Hum, delícia. O Lorenzo tá entendendo nada, tá aqui olhando pra ele. Boquinha. E se o cheiro. E se o cheiro. Ah, bucão. Não é melhor. Não gosto também, não. Pera aí, tem que pegar o guardado. Não desce, não. Eu tô ruim. Pera aí. Pera aí, senão você vai bagulhar o restante. Não, não desce. Eu não tenho igual. É ruim, não gosto. Então. É. É muito ruim, Laís. Não, não é. Não tem gosto direito. Nem vende que você não tem gosto direito. Por isso mesmo, você tem gosto, você tem. Eu não gosto. Agora, esse daqui, ó. Maravilhoso. Hum. Uma delícia esse daqui, hein. E eu amo. Amo. Abre a boquinha. Abre a boquinha. E... Não entendo. Não sei o que é isso. Não sabe. Agora é esse daqui, hein. Hum. Também delícia. Apaixonada com esse aqui, viu? Maravilha. Eu peguei só um pedacinho pra te dar. É uma delícia. Pera. Pera aí. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Dois mil anos depois. Esse aqui é esse, não. Não sabe? Essa é a fruta do Cundi. Ah. É. Os gostos são iguais daquela outra pitaia. Tudo igual. É, não. Pitaia é mais sem gosto. Esse aqui é mais docinho. É. É. Também eu prefiro evitar. É, mas comeria, né? Ah, mas eu prefiro evitar. Mas desce, né? É, mas eu prefiro evitar. Agora vai ser esse daqui, ó. Hum. Que delicinha. Esse aqui é maravilhoso. Vou dar até uma... Um pedaço maior. Não, precisa não. Ele é muito gostoso. Não precisa não. Esse é pequeno. Pequeno. Mas a gente já tá partindo. Você vai ter que ou morde ou seme. Morde. Não é creme. Morde. Come. Não. Não come. Quem sabe o que que é? Olha lá. Nem sabe. Eu não gostei do gosto, não. Não. Vai por que tá bagunça mesmo. Que é não. Que é não. Põe aí no papel. Que é não. O que que é? Não sei. Palmito. Não, credo. Gente, vocês não sabem o quanto me deixa feliz do Aende, do Paulo, da Laura. Eu não gosto de palmito, porque eu amo. Então eu fico com tudo pra mim. Não, eu vou ficar com tudo pra você, com o maior prazer, com o maior vontade. Credo que você. Só tá faltando agora mais dois. Só mais dois, viu? Pra acabar. Agora é muito ruim isso aqui. Isso aqui eu tenho que você gosta muito. Nossa, delícia. Agora, olha, pessoal, qual que vai ser, ó. Ai, meu Deus do céu, entornou. Tem que limpar primeiro. É esse daqui, ó. Pra quem acha que o palmito dele é esse, né? Morde. Eu fui criada com várias coisas. A mãe me dava de tudo. Então é por isso que eu gosto. É difícil uma coisa de uma não gosto. A mãe me dava de tudo, mas eu não gostava e tem ruim. Seu paladar é muito ruim. Seu paladar só tá de arroz, feijão e ouro. Não, o paladar é muito ruim. Sabe que eu acertei muito dessas coisas. Quando você me deu, eu acertei. Eu não gosto mesmo. Muito ruim de gostar. Eu não gosto mesmo. Fica estranho aqui. Senão ele vai desperdiçar minhas coisinhas. Alô, que você gostou. Abre, tá aí, sabe? O sabor tá muito mal aberta. O cachuchal tem lá na goela e fica abrindo um pouco. Esse é o pêssego, mas eu não gosto não. Ah, não gosta não, mas até aí tá que mastiga. Mas até na minha boca. Mas um voltou também, você voltou os outros. Mas eu não... É uma fruta que eu não gosto não. Mas é uma delícia. Não gosto, cara. Com creme de leite. Minhoca. Eu prefiro o figo. Cresgo? O figo é ruim. Não, o figo eu gosto. Não, o figo é horrível. Muito gostoso. Não vou nem chegar muito perto. Não vai sentir o cheiro. Já abre a boca. A boca eu vou de uma vez. Não, o figo é horrível. Se eu chegar perto, você vai sentir cheiro. Eu quero sentir cheiro. Ah, a boca. Ah, a boca. Ah, a boca. A boca sem planto, coitada. Nossa, é... Que exagero. Tem que ser gostoso. Tom. Eu vou ter no meu amor de uma vez. Olha lá, ele sentiu o gosto, agora ele gostou. Cuspiu à toa. Olha lá, gostou, gente. Sardinha? Atum. É. Parente da sardinha. Ah, não, a sardinha. Primo da sardinha. Tem que colar. Nossa, aqui, ó. Como o restinho. Não, não. Não, não. Prefiro, não. Sujou a roupa toda. Parecia um menino pequeno, lambeu a roupa. Que isso? Falou que ia vomitar. Só faltou... Falou que ia no banheiro fazer o dois. Nossa, que é horrível. Olha aqui. Que é interessante, ó. O que você achou dessa experiência? Muito ruim. Não faço mais, não. Coitado, num domingão desse, já que fim de tarde... Ele está tomando um cafezinho da tarde. Eu estou falando que nós não sofremos, não. Nem... Nem... Agora vai tomar água até amanhã. É, ai, nós... Já o gosto fica ruim na boca. Até vermelho. Fica ruim. Qual que você acha, assim, menos ou pior deles? O pêssego. O pêssego. Só. Não, o pêssego é a fuda. As frutas, né? Mas gostosozinho, docinho. Pêssego, a pitaia, o negócio... Agora, o zé, é tudo ruim, não como, não. Nem. É, mas aqui, a berinche, ela estava bem gostosinha, né? Você falou que não come berinche. Mas não, não, mas é porque eu não gosto, sei lá, não sei, não gosto. Mas você fez diferente se for fazer, dependendo dela afogada, alguma coisa, como é que faz ela. Não, é só o pêssego mesmo que dá pra descer, agora o resto também. Só o pêssego. Olha lá o que você comeu, o que você amou, a geléia. Não, nem nada, não, nem nada. Isso é o que eu falo, gente, é uma coisa que eu prefiro evitar, eu não compro. Aí eu fiz uma geléia e um doce de leite, eu compro um doce de leite. O pêssego e o fio com o pau fio. Entendeu? Pra vocês verem, gente, o tanto que eu sofro nessa casa. Ele fala assim, eu sou uma pessoa muito fácil, eu gosto... Como que é? Fácil de... De... Não, é... De alimentar. É... Muito fácil de agradar, porque pra ele arroz, feijão e ovo tá bom. É, tá bom pra fazer pra você, né? Mas eu não saco isso, que a gente quer fazer coisas diferentes, eu não quero fazer só prado. Não é? Palmito, palmito terrível, eu como só pra você. Aí eu tenho que fazer coisas diferentes que só eu vou comer. Eu gostaria que eu queria fazer uma torta de sardinha. Não. Ele não come. Sardinha, se eu posso comer sardinha com arroz, feijão e farinha, eu como sardinha. Farinha? É. O que é sardinha, tem a ver com arroz e farinha? Mas eu prefiro que eu goste de comer com arroz e feijão, ou arroz e feijão e farinha. É, da sardinha a gente põe no meio do macarrão, porque é gostoso. Pode comer também, mas com torta, bolo. Uma abobrinha, que é gostoso. Uma polenta. Não, tá bom, chega. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Só pra descontrair um pouquinho aqui no canal, né? Como eu disse no vídeo passado, vamos ter essa semana de segunda a sexta. Essa semana somente, pra compensar a semana passada, que eu fiquei ausente, de segunda a sexta. Então, ontem teve um, hoje é esse, né? E aí, até sexta-feira, a gente vai ter vídeo todos os dias, às dezoito horas, tá bom? Então, é isso. Um super beijo. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! É nóis, que heróis! Tchau! Tchau!